O que é isso? O que é isso? Quem pôs esse abajur aqui? Ou será um efeito de 1,99? Desde o início da aula eu pensava que era uma estátua. Você não fala nada, minha filha. E ela tá toda grampeada na boca. Eu falo, meu amor. Só que eu falo pouco. Mas falo muito. E não me misturo com qualquer pessoa. Então, por favor. Só me pergunte no momento certo. Ei! Como ela se mistura? Isso era uma latinha de óleo? E o teu momento tá chegando. Viu, querida? Aguarda aí que já chega. Continuando a aula. Seu pularagem. Quim, 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 quim. Favou certo. Pega lá meu nome. Prevoubido da Amazônia. Meu muçum do pátano silvestre. Ótome aí. Olha aqui quem bebe de Jerimão. Viu? Pega lá, meu. O que são seres idênticos? Indênticos? São assim... Deixa eu ver um exemplo que eu posso... Ah, já sei. Quando eu entro lá no quarto de vô... De quem? De vô. 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 Vá. Vá. Três. Eu quando entro num quarto de vô, aí eu vejo aquele negócio lá no canto. Aí eu vejo que é idênticos a vocês três. O senhor tá querendo me insinuar que eu me pareço com a sua bisavó. Não, nem com o vô. Era com o que tava dentro do pelico dele lá também. Não é que ele entendeu a descendência da família? Muito bem. Chegou a sua hora, querida. De pé. Pois não. Eu falei de pé. Eu estou de pé. Ela já está de pé. Quer dizer que a lei de chada é pequena. Eu sou pobre e não linda. Muito bem. Isso é um boy, rapaz. É Robaíldo, Robaíldo. É Jefferson, eu conheço Jefferson. Morava lá em Maraguá. Não, ele não. Não, eu brinquei falo, tu tá jogando em cima de mim, né? Ele tá me chamando de gênero. Eu sou Jefferson ou você é Cristina, que eu já tô sabendo? Eu sou Jefferson ou você é Cristina, que eu já tô sabendo? Eu sou um grande pra falar. Grande em espírito, em disciplina e em coragem. E em muitas outras coisas das quais você ainda não se deu conta. Onde fica Bruxelas? Bom, professora, eu estudei muito, né? E fiquei sabendo... Mostrou que realmente você estudou bastante. E fiquei sabendo... Deixa eu falar? Sim. Agora eu quero falar. Mas a senhora disse que falava corretamente. Eu tô esperando. Eu estudei muito. E também fiquei sabendo que era a terra das senhoritas. Como? Não é verdade? Bruxelas? Bruxelas. Não, eu não nasci em Bruxelas. Não. Nem tem um terreninho por lá. Não, não. Eu nasci no Rováquia, mas em Bruxelas não. E também não conheço nem um der em Bruxelas. Sua tia de Roda de Fogo, a outra da McLaren, mas de Bruxelas não. Não, Bruxelas não. Por que eu saiba, Bruxelas é a cidade das bruxas, né? Então, eu quero essa produção de uma vez que pegava a sua e piada. Obrigada, obrigada. Já tá a sua e piada, já tá a sua e piada, já tá a sua e piada, já tá a sua e piada. Silêncio! Silêncio, Cristina. Silêncio! Eu não puxo muito, Cristina. Eu quero saber se a Bruxinha, em miniatura, faz alguma coisa que prece, além de falar bobagem. Eu faço coisas muito melhores que vocês três. Principalmente cantar. Oi! Você canta? Então me canta. Canta melhor do que eu, querida. Totalmente, querida. Minha vida era um palco e uma mimosa. Eu aqui vencida de dor. Eu vou dar! Colheço das perdidas e um gol. Canta piada. Pia! 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 Silêncio! 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 Eu vou lhe dar uma oportunidade de cantar. Meu sonho é cantar pros alunos, assim, que eles nunca viram. Eu não vi, não. Eu me desço a oportunidade. Eu vou realizar o seu sonho, mas não é o deles. Muito bem. Cante. Pode. Pode. Tá ali, querida. Tá ali, querida. Tá bom! Sucesso! putting on me. Tans diep. Ahá! Wlé! Uúúú! Tans, tans, man. Tans tu! Tans! Você táindo? Cante-a, haization. Válam! Cante-a! Vá! Yeah, válam! Tans! Tans, mamis! Tans! Estou apaixonada e quero te curtir, meu bem Quero te amar, te fazer feliz, amor Estou apaixonada e quero te dizer amor Vem me deitar na cama, me envolve de amor e prazer Amor coladinho, suado, só tenho com você Desliza as tuas mãos em meu corpo, me sinta com fogo e paixão É o que eu preciso, amor, pra acabar com a solidão Ai amor, ai amor, ai amor, ai amor Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto